Vós também, fiquem preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da Salvação, Pai, Pai, Senhor. Palavra da Salvação, Pai, Senhor. E que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiver destruído esta minha carne, depois que tiver destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplaram. É um grande desastre.